Vocês atribuem essa ação policial-militar do Equador à ascensão da extrema-direita no país? Isso seria impossível de imaginar em outro contexto do que esse que o país vive desde o final do ano passado? Jones, Manuel. Veja, eu acho que tem um contexto muito interessante no Equador, que alguns países da América do Sul passaram por rebeliões populares interessantíssimas nos últimos tempos, particularmente Chile, Equador e Colômbia. No Chile e na Colômbia, a rebelião popular deu origem a governos de esquerda. O governo Boric virou um governo social-liberal, inclusive que está colocando aquele processo a perder e tem tudo para entregar o governo para a extrema-direita na próxima eleição. Tudo constante. Já o processo colombiano vem bem mais promissor, inclusive com o presidente Gustavo Petro, agora falando de uma nova Constituição para reformar totalmente o sistema político e avançar nas reformas econômicas populares. No caso do Equador, aquela rebelião popular gerou um impasse. Tanto o presidente anterior, o Guilherme Lasso, não conseguia mais se manter no governo e aplicar seu programa ultra neoliberal, inclusive promovendo uma militarização brutal da sociedade. Vamos lembrar que o Guilherme Lasso, no auge da rebelião popular, ele foi dar uma declaração que parecia a cena de filme, cercada de militares, militar para todo lado, meio que dizendo assim, quem manda aqui agora são os militares. Aí centenas de pessoas foram mortas, presas, várias pessoas sumiram e tal. E essa rebelião popular entrou no impasse. Esse impasse acabou dando na eleição do Daniel Noboa, que é uma figura não só de direita, como é um quadro orgânico da burguesia equatoriana. O pai dele é um dos homens mais ricos do país, exportador de bananas e tal, e vem num processo de tentar, como é que eu posso dizer, repacificar o país desde uma perspectiva burguesa. O Equador está meio que ingovernável, no sentido de tranquilidade política, para a burguesia sair reproduzindo o seu capital. Desde o processo do Lênin Moreno, há uma instabilidade política ali forte. Me parece que o Noboa vem tentando, talvez a Labu Kelly, um discurso de lei e da ordem, vai ter a votação agora de um plebiscito, dia 21 de abril, para ampliar o poder militar e o poder de repressão do Estado, com a desculpa de combate ao crime organizado, que é um problema sério, crime organizado. Mas, assim, a justificativa é um processo de militarização, de fechamento do regime. Então, me parece um contexto de se colocar como um guardião da lei e da ordem, como alguém que não tolera a criminalidade. Todo aquele discurso também hipócrita de combate à corrupção está ali colocado. E terminar de fazer um cerco total às lideranças da Revolução Cidadã. Eu acho que esse ponto é fundamental. Existe um consenso ali entre as forças da direita tradicional, as forças neoliberais, e, inclusive, o Iacu Pérez, de banir a Revolução Cidadã do processo eleitoral e político, perseguindo, criminalizando, prendendo todo mundo que se possa. Então, me parece que aí tem uma chave de leitura para entender esse processo. Obrigado, Jones. Rita. Bom, primeiro lembrar, acho que é importante frisar isso para a nossa audiência, que o ex-vice-presidente do Equador, ele foi condenado num processo que a própria Corte de Apelação, recentemente, declarou que há vícios no processo. E ela anulou algumas das condenações do vice-presidente do Equador, que cumpria, nos últimos anos, prisão domiciliar por conta de uma dessas condenações, que ainda faltavam alguns anos para cumprir pena. O processo de lawfare, que a gente conhece bem aqui no Brasil, ele tem sido aplicado em toda a América Latina. Isso tem acontecido com bastante frequência. E o Equador, depois do fim do governo Rafael Corrêa, entrou num processo acelerado de uso das instituições judiciais para perseguição das lideranças da Revolução Cidadã. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente reprisar para o pessoal entender em que pé, de onde a gente está partindo em relação ao Jorge Glass, que não é uma questão corriqueira, não é uma pessoa que foi condenada por crimes comuns, mas, de fato, uma liderança política que vem sofrendo perseguições, vem denunciando essas perseguições já há bastante tempo, um caso bastante semelhante ao Lula. E o Rafael Corrêa também é vítima do lawfare, tanto é que ele está fora do país. Porque se estivesse hoje no Equador, certamente estaria na prisão ou sofrendo outro tipo de... Ou na presidência ou na prisão, provavelmente, não é, Rita? Ou então num grande caos, nessa discussão aí entre presidência e Equador. Mas, com certeza, porque mantém uma popularidade muito alta, a pessoa do Rafael Corrêa, porque ele não conseguiu fazer a presidência agora, nessa eleição, porque ele concentra muito na figura do Rafael Corrêa, essa liderança da Revolução Cidadã. Mas eu já acabei gastando tempo com isso, e a tua pergunta é mais sobre se isso é um resultado da ascensão da outra direita. Eu penso que o neoliberalismo, nos últimos anos, a partir da vitória de alguns setores democráticos populares na América Latina, as forças do neoliberalismo, elas assumiram um método diferente, que é um método de destruição das instituições que eles próprios ajudaram a construir ali nos anos 90. O consenso democrático dos anos 90, no âmbito da OEA, que era uma ferramenta muito reivindicada pelos partidos vinculados à direita, ao neoliberalismo, ele foi abandonado, em troca de uma certa militância um pouco descolada da ideia das instituições. E esses partidos, o Bukele em El Salvador, o Milley na Argentina, o próprio Novoa no Equador, e outras, as Corinas na Venezuela, enfim, vêm usando uma espécie de denúncia das instituições e apresentando à direita o projeto neoliberal de desconstrução do Estado como uma coisa antissistêmica. Então, a gente está nessa selada do ponto de vista do discurso a ser organizado em relação às massas, e a direita vem se apropriando dessa questão, vamos dizer assim, contestatória das instituições, e também ao mesmo tempo em que aparelha essas instituições, os judiciários, vem sendo usados, sendo instrumentalizados para a perseguição das lideranças políticas que se destacaram ali na primeira metade, na primeira década desse século, fazendo as chamadas revoluções cidadãs, a chamada onda rosa da América Latina, que a gente viveu ali entre 1999 e 2015, mais ou menos. Hoje eu estou ruim de tempo, hein, Haroldo? Está ruim mesmo. Genuína, sua vez. Olha, eu acho que é um fato importante na ascensão da extrema-direita na América do Sul e no mundo. Portanto, não é um fato isolado. A extrema-direita protofascista, ela faz um movimento ou é um movimento eleitoral ou é um movimento de golpe. Ora faz um movimento anti-instituições, sendo os maiores defensores das instituições arcaicas, oligárquicas e autoritárias. Ora eles tentam especular com o sentimento popular como se eles fossem oposição. Portanto, eu acho que os acontecimentos do Equador fazem parte dessa estratégia. Primeiro porque eles estão destruindo os resquícios da Revolução Cidadã. O Equador tinha uma situação de crescimento econômico, de estabilidade, de fortalecimento da democracia, inclusive era considerado um dos países mais seguros da América do Sul, era o Equador e o Uruguai. E agora veja bem como a crise do Estado, a crise das privatizações, a crise da influência imperialista dos Estados Unidos, como botou o Equador num quadro de caos, que tem como questão central o problema da segurança pública. Portanto, a experiência do Alfe no Equador foi vitoriosa. A experiência, em outras palavras, da criminalização da política e usar a criminalização da política para combater a esquerda, esse modelo de guerra foi vitorioso no Equador. O Rafael está exilado na Bélgica e o Moreno curteu o Alambrado, como diz o Brizola, passou para o outro lado e esse que foi preso como uma espécie de vingança e de resposta do, na boa, do governo reacionário e que quer se cacifar para talvez disputar a continuidade do mandado dele numa reeleição. E os Estados Unidos em silêncio, eu insisto nisso, e os Estados Unidos fez um acordo na área de segurança com o governo na boa. Então, eu acho que a crise da América do Sul, a crise da periferia é a crise do neoliberalismo imperialista, é a crise do modelo do capitalismo monopolista, é a crise das formas de dominação que a extrema direita quer dirigir. Então, no meu modo de entender, essa desagregação, esse vale-tudo, essa política do extermínio do ódio é a estratégia de acessão da extrema direita no mundo. E tudo indica que nós vamos enfrentar uma situação delicada. veja, não é o assunto da pauta, mas veja as estripulias de um empresário Elon Musk que quer se confundir ou confundir os outros com a bandeira da liberdade de imprensa. Olha o que ele está querendo dar lição, querendo desmoralizar, querendo interferir nos assuntos internos do país. Então, é isso, é uma extrema direita porque não tem escrúpulo, não tem limite, não tem formalismo. E eu acho que esse é o reflexo do que está acontecendo no Equador dentro desse contexto mais geral. Equador, El Salvador, Argentina, a crise que está rondando o governo do Chile, a crise do Peru, isso são sinais preocupantes de como a extrema direita está ganhando terreno nesses países e que nós vamos enfrentar uma situação delicadíssima para a integração latino-americana. e que nós vamos